Agora vamos ao noticiário local e vamos começar falando de saúde. O principal equipamento público de alta complexidade do ABC, o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, teve o menor reajuste em seu orçamento desde 2015. O repórter Gabriel Plaza preparou uma matéria falando um pouco mais sobre esse assunto aqui no telão. Vamos ver. Segundo dados, o Hospital Mário Covas terá uma alta de 5,38% para manter as suas atividades. Em 2017, o complexo recebeu R$ 192 milhões do estado e em 2018 o valor é de pouco mais de R$ 203 milhões. O pouco aumento é mais assustador considerando que a quantidade de exames no hospital cresceu em 112% comparado com os últimos sete anos. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo afirmou que o orçamento do hospital para 2018 poderá ser complementado caso haja necessidade. É importante aumentar os recursos para que os pacientes aqui da região sejam atendidos com mais rapidez. Vale lembrar também que o complexo hospitalar tem pacientes aguardando atendimento desde 2012. Tchau, tchau.